Música Mais um dia aqui, aproveitando no TopCraft As minhas maldades com LGGJ e... Por que a placa está ao contrário? O que está acontecendo? Não é possível O Perry Ornitorrinco se soltou! Quem que fez isso? O botão do Bobo Inator está ao contrário! Isso só pode ter sido feito por uma pessoa Eu te odeio Perry Ornitorrinco LGGJ Ai ai Como eu queria ter alguém para conversar sobre assuntos que eu gosto Ia ser muito legal se tivesse algum lugar onde eu pudesse encontrar essas pessoas Ei, olha aqui atrás Hã? Quem está falando? Seus problemas acabarão com o Project Z Uhul! O Project Z é um aplicativo de celular que ajuda você a conhecer pessoas com os mesmos interesses que o seu Você tem um sistema para conhecer várias pessoas com os mesmos interesses que o seu E ainda você tem grupos com outras pessoas também com seus interesses Olha só gente, estou aqui no Project Z Gameplay de Project Z aqui para vocês Para mostrar o aplicativo que é muito bonito Aqui a gente tem o Chats Que é mais uma conversa direta com algumas pessoas Então tem vários Chats aqui E também tem os grupos Que é como se fosse uma comunidade mais fechada Aqui no caso tem vários grupos de vários outros Youtubers Várias outras pessoas, vários outros interesses Tem de RPG, tem um monte de grupo Jojo Grupo de memes Aqui na sua página inicial aparecem algumas coisas recomendadas para você Como por exemplo, eu marquei alguns animaizinhos Olha só que gatinho lindo Também eu marquei meus interesses como anime Então aparece várias coisas de anime Como por exemplo, este meme super triste aí do Itachi Temos também macacos Olha que da hora Os monkeys É só você baixar o aplicativo no link da descrição do vídeo Inserir o meu código que é Pedrux E o aplicativo é super intuitivo Só seguir os passos dele e ele faz tudo para você E depois disso, entra no meu grupo de inscritos Que eu vou conversar com vocês por lá Fora que vocês podem entrar em outros grupos de Minecraft Astronomia, curiosidades O que você quiser Então baixa o Project Z para Android e iOS E é isso aí gente É, eu acho que assim está bem melhor Bom, claramente nosso plano não deu certo Porque ele só inverteu a flecha ali Com a ajuda do Pelry ornito rinco Então eu quero que vocês digam aí para mim Algum plano maligno que nós podemos fazer contra o LG Pique esse plano que eu fiz aí Mas espero que dê certo dessa vez né E bom gente, sejam bem vindos a mais um vídeo Nossa, eu não comecei lá com o Rei Pessoas Rei Pessoas, beleza? Eu sou o Rei Pessoas e faz o vídeo E mano, olha só quanto coisa legal que tem aqui na nossa ilha velho Mudou muito Aparentemente fizeram uma reforma braba aqui velho Antes era tudo micélio Aquele micélio roxinho da ilha Agora está tudo verdinho Colocaram Moss Block É, eu não sabia o que iam fazer né Se iam colocar Moss Block Se iam colocar Grama No caso escolheram Moss Block Bem da hora mesmo velho E gente, no último episódio Nós fizemos aquela placa ali Que no caso é o Bobo Inator Para trollar o LG Além de deixar minhas ferramentas E tudo bem tunado e tal de novo Porque eu tinha perdido na lava Num dos episódios passados E agora eu estou ativo de novo Bem protegido e tal E acho que só falta na verdade Uma botinha com peso pena Porque eu estou morrendo muito fácil Para a Elytra velho O episódio passado eu morri feio para a Elytra Mas bom, fizemos essa plaquinha aqui E eu comentei com vocês Que nesse prédio A gente vai fazer algumas lojas Que na verdade vão ser um lugar muito secreto Para a gente colocar Essas nossas reuniões Então no caso vão ter várias lojas aqui De alguns itens E aqui em cima Vai ser o lugar mais secreto que tem Que ninguém vai ter acesso E essas lojas que vão ter Vão ser lojas meio De fachada Digamos assim Isso porque a gente tem que esconder A nossa sala de reuniões Do público em geral Apesar de que tem uma visão bem grande Aqui para o público Mas a gente não comenta disso Então gente Só vou fazer um negocinho aqui Rapidão Aí, agora sim Eu acho que está faltando um pouquinho Mas ele está meio baixo aqui Mas beleza Essa aqui é uma nova prisão Para o Perry E ele está aqui na nossa sala de reuniões Depois eu coloco ele em outro lugar Vou fazer um lugar especialzíssimo para ele Talvez eu coloque ele aqui fora Porque é um lugar onde ele frequenta muito No desenho E ele entra bem tipo assim Entra por aqui E entra aqui nessa sala Onde o Duffinsmirtz Está fazendo malignidades Digamos assim Então a gente vai ver isso aí Em outro episódio E cara Mudou muita coisa aqui na ilha E olha só A gente já tem aqui Várias coisas diferentes No parque Tem uma barraquinha De cachorro quente aqui Finalmente Temos coisas para comprar No caso A gente compra carne de porco Por ticket E não tem carne de porco Três tickets Trinta e dois dogões Loja de cachorro quente Mas no caso Não tem ainda E o que é isso mano? Não vou mostrar isso Acho que é meio inapropriado E bom Eu não lembro se eu mostrei para vocês Mas O Apu fez aqui para a gente A nossa estradinha para essa loja Então agora a gente consegue Ter mais clientes E sim gente Eu vou pagar o imposto disso aqui Ó Já temos aqui um diamante Significa que a pessoa entrou aqui E usou a fornalha por um dia Isso é ótimo gente Porque daí Agora a gente tem mais itens aqui Para a gente vender E usar a loja Isso é bom Porque agora a gente consegue Ter clientes E a gente vai conseguir pagar a loja Com o dinheiro dos clientes Mas no caso gente Eu estava minerando O episódio passado também E eu minerei poucas chunks E eu consegui bastante diamante até Só que eu prometi para vocês Se a gente chegasse a 3 mil likes Naquele vídeo E eu minerar 25 chunks E agora que eu percebi Eu acho que eu sou um bobão Porque está pegando muito fácil E eu percebi o negócio Eu falei que eu ia pegar E minerar para cima Chunk Tudo bonito Eu ia fazer um buraco enorme No alcance do beacon Só que o alcance do beacon Não são 25 chunks Eu estava contando E o alcance do beacon É tipo 10 chunks Para um lado 10 chunks para um outro E cara Eu nem contei ainda Qual é o alcance disso Mas é muito mais que 25 Já fiquem avisados Que eu vou arredondar Esse número Para umas 100 chunks Vou cavar 100 chunks Já que vocês chegaram A 3 mil likes E no caso Esses vídeos estão muito bons Vocês estão chegando A 3 mil likes Vocês estão chegando A 30 mil visualizações Eu tive no último vídeo também Construindo esse prédio E eu estou gostando Demais do feedback Adoro que vocês comentem E adoro que vocês deixem o like Então Deixa o like aí mano Se inscreve no canal Ativa o sininho E me segue nas redes sociais Twitter, Instagram, Twitch E tudo mais Caraca tem outra barraquinha De negócio aqui Pague aqui Um diamante 64 dogões Eba Legal No caso ainda tenho bastante comida Mas eu vou aproveitar E deixar um diamante aqui E comprar os 64 dogões Para deixar a economia girando E olha só que da hora gente A gente aparentemente tem A prefeitura 100% pronta também No episódio passado Eu cheguei a mostrar só um pedacinho Mas ela está 100% agora mano Eu não vou dar muitos detalhes Eu vou entrar aí depois Quando eu tiver mais mobiliado E tudo mais E falando no meu encantamento gente Agora tem aqui a loja de encantamentos Do Lopers Então vamos ver se ele tem aqui Um livro igual a 5 diamantes Caraca velho Mó caro mano E tá gente Olha só Eu estava dando umas espionadas Aqui na base do Bruninho E ele vende aqui Alguns encantamentos interessantes E eu quero esse aqui ó Fear of Fallen Eu não sei por quanto Que ele vai vender Mas depois eu pago ele Porque eu só preciso disso Para não morrer velho Porque esse encantamento É um dos mais importantes Que existe no universo É sério Porque cara se você está de elytra Isso aqui salva demais A tua vida mano Então vamos ver quantos Que fica para encantar isso aqui Eu tenho bastante XP Ah tá de boa Vou fazer a potinha 2 porque a minha primeira Foi queimada E é isso aí Temos agora peso pena E tá gente Hoje nós vamos então Fazer aquele esquema das lojas Olha eu tenho Frost Walker Verdade Hoje então gente Nós vamos decorar a nossa loja No nosso prédio do Dufensmirtz Então a primeira coisa Que a gente tem que fazer É separar essas lojas Então vamos lá Essa tartaruga coitada dela Vendo aqui na nossa loja A gente tem o seguinte ó Vocês estão vendo Que tá tudo muito bonito Tudo muito sensacional aqui né Mas o que vocês não percebem É que eu tô com a textura De Night Vision Se eu tirar ela Vai ficar assim mano Olha que horror Isso aqui velho Tá que tipo assim Não spawna monstro Aqui na ilha cogumelo Então dá de boa Eu deixar aqui Sem iluminação e tal Mas outras pessoas Não gostam de usar A textura de visão noturna Então eu tenho que ser Adaptativo a essas pessoas Certo? Então eu acho Que o Udelete Deve vender algumas coisinhas Pra gente velho Porque ele tá mexendo Com esse negócio de Guardian E Guardian tem aquele negócio lá Que é a Lanterna do Mar E a Lanterna do Mar É muito bonita Então deixa eu ver Por quanto ele vende ó Vamos lá Dark Prismarine Prismarine Sea Lantern Dois dimas por pack Opa Isso aqui tá ótimo velho Então eu tenho que voltar pra casa Porque eu esqueci meu dinheiro Esqueci a carteira em casa Mas eu acho que Uns quatro diamantes Vão resolver isso aí Uns dois packs Eu acho que tá ótimo De Lanterna do Mar pra gente E cara Olha como é que o Nether fica Fica escurão mano Eu amei jogar com essa textura Mas ela realmente Deixa as coisas muito claras E as vezes a galera Não gosta de iluminar e tal Aqui Beleza Peguei isso aqui E tá Eu tenho que aproveitar E colocar esses diamantes No meu Ender Chest Tem Ender Chest lá na vila Então dá pra gente voltar Tá bom Agora a gente tem o devido dinheiro Dois dimas por pack Eu vou pegar dois packs E colocar aqui pra ele Um, dois, três, quatro dimas Certinho E eu peguei essa Lanterna do Mar gente Porque eu acho que ela vai ser A lanterna A mais bonita Pra gente colocar aqui dentro né Só que também Eu não vou ser bobo mano Eu tenho que usar a Estratégia Tem aqui algumas Glowstones Que não são tão bonitas Quanto a Lanterna do Mar Mas elas vão servir Pra algo muito importante Que é iluminar Aqui embaixo do carpete Então a gente vem aqui debaixo Coloca isso aqui Coloca aqui uma Glowstone E coloca aqui um carpete em cima E ó Já tá iluminado Agora é só a gente fazer isso Pros cantos e tudo mais Eu tenho que colocar Várias lanternas por aí Vamos ver como é que fica Iluminando esse local inteiro aqui E ok gente Não tá do jeito que eu queria né Porque a textura de Night Vision É incrível Eu adoro ela Mas tá Tá legal Até que deu uma cara bonita Isso aqui tá todo mobiliado E tudo mais E eu já aproveitei aqui E fiz os dois elevadores Aliás Esse aqui é o elevador Esse aqui é o descedor Porque ele desce Então gente Olha só A gente tem aqui o elevadorzinho Subindo aqui pro outro andar Que tá escuro Pra caraca véi Já tenho que iluminar aqui E eu vou iluminar assim ó Pegar no chão também E iluminar em cima E aí gente Eu vou ter que iluminar Todos os andares aqui E ainda Eu tenho uma coisa pra fazer Porque olha só A gente chega aqui ó Tem essa parte né Aí a gente tem Esse outro andar aqui de cima também Que vai ser Vai ser feito Mas aqui a gente já tem Outras coisas pra fazer Eu tenho mais Pera aí Ai tá bem melhor Olha só A gente tem essa sala aqui pra fazer Essa sala vai ser maior né Tô pensando em fazer Duas salas na real Com esse espaço aqui E vai ter uma terceira sala ali Essa sala no caso Vai ficar com um tetinho meio baixo Mas beleza Tudo isso gente Tudo isso gente A gente tem que iluminar Esse aqui vai ser o chão de uma sala O teto de outro O chão da sala O teto de outro E aí a gente vai começar A mobiliar todas essas salas Por exemplo Essa sala aqui Ela tem que ter alguma mobília Ela tem que ter alguma utilidade Então eu vou colocar aqui no elevador Tipo assim Segundo andar Vai ser loja de Sei lá Água Porque o meu objetivo É fazer as lojas mais inúteis Então eu quero fazer uma loja de água Uma loja sei lá De graveto Uma loja de Sei lá Qualquer Flor Uma loja de flor aqui Tipo só uma flor Tá ligado E aí a gente faz as subidas E as descidas Dessas lojas Então gente Quando eu tiver tudo iluminado aqui Eu mostro pra vocês Em qual cada loja vai ser Em qual coisa cada loja vai ser Tá gente Já tá sendo encaminhada aqui Vocês tão vendo que esse primeiro andar Tá bonitão A gente vem aqui Segundo andar Também tá indo Bonitão aqui Troquei o piso Muito legal Muito bonito Trocando o piso disso aqui Só falta Concreto Concreto é difícil de pegar Mas também já fiz os elevadores E essa parte aqui Essa parte aqui Já vai ser uma loja Cada um desses andares Vai ser uma loja Exceto a primeira Que vai ser uma recepção Aí ó Terceiro andar aqui E tal Eu vou fazer mais outro telhadinho aqui E vai ser mais dois andares aqui E vai ser o último Acabou ali Até porque aqui ainda tá escuro né E eu tenho que trocar isso aqui Porque cara É muito feio esse bloco Eu tô percebendo que é muito feio E é muito melhor eu usar concreto Só que aí gente É o seguinte Vocês tão vendo que tem aqui O elevador expresso Que leva a gente Para a sala secreta Das reuniões secretas E olha só Eu também fiz aqui a parte de baixo Eu esqueci Era para cair no bloco de slime Meu Deus Calma Aí slime E bom gente Olha só Tem esse bloquinho aqui também ó Era para eu cair aqui Play Bonito E olha só Esse aqui é o elevador De somente pessoal autorizado Que só algumas pessoas Vão poder entrar Então a gente vem aqui ó Tal Sobe aqui Vê todos os nossos andares Ali para cima E chega até aqui ó Pronto Estamos aqui neste canto Aqui vai ser um canto Onde eu vou colocar Algumas outras coisas Vou decorar logicamente Temos aqui uma boa visão De algumas coisas Que estão acontecendo Tem uma janela muito bonita aqui E aqui tem o segundo elevador Que vai levar a gente Para outra área Esse elevador Vai chegar aqui assim Play A gente vai parar nessa sala E aí gente Eu vou tirar essa placa aqui agora Porque eu quero fazer Um esconderijo Como é um esconderijo? Olha só Aqui eu não vou colocar Tipo Vou colocar sei lá Uma placa Umas placas aqui Falando tipo assim Acabou o andar Ou só coloca um sofá aqui Tá ligado? E alguns quadros Aqui Aí aqui a gente tem Outros andares Temos aqui o elevador Que leva realmente Para a sala Levando exatamente No meio da sala E temos aqui Um negócio para descer Aí aqui está iluminadinho Eu vou fazer outra coisa Aqui e tal Aí aqui a gente sai Bonitão E sai aqui por fora mesmo Porque quem tiver acesso Aqui Não vai precisar sair Pela porta da frente Vai sair por aqui Tanto gente Que eu coloquei até aqui ó Fechei aqui velho Não tem mais porta Aqui E bom Não tem mais porta E agora gente É o seguinte Quem for sair por ali Vai sair pela passagem secreta né E quem entrar também Só vai sair por ali Por fora Mas aí a gente precisa De uma passagem secreta agora né Então eu vou fazer o seguinte Eu tenho algumas lãs Eu devo ter madeira por aqui Tenho? Certo? 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 Gravetinho? Alguma coisa? É Tá difícil de madeira aqui velho Eu tenho que ver Eu tenho que ver espalhado nos baús se tem Madeira é muito chato de farmar mano Meu Deus Achei boa Tá ok Vamos fazer aqui Algo chamado molduras Aliás Pinturas Vou fazer o que dá Que são duas né GG Nossa tô com o inventário lotado Quem pegar esses elevadores aqui ó Vão servir Vai ser para o elevador Das pessoas normais Aqui é o elevador Das pessoas autorizadas Ou seja As pessoas que trabalham Para o apu Vão pegar esse primeiro elevador Aí aqui tem uma sala Legal Sala bonita Já é a sala secreta Mas aí tem outra sala secreta Que no caso não vai ter muita coisa aqui E agora gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar colocar aqui Quadros mano E eu não lembro Se eu consigo colocar quadros assim ó Tal E vamos ver se eu consigo colocar quadro aqui Ah Consigo GG mano Só tem que ver se o quadro tá no canto certo ó Então tem aqui Um, dois, três Mas na real Até que tá legal velho Eu vou deixar tipo Algumas obras de artes Uma do lado da outra Tipo assim ó Vai ter outra bem aqui Tá ligado Tipo dois quadros assim Um do ladinho do outro Aí vai ter um outro quadro aqui e tal Vai ser tipo uma sala Diferente Uma sala estranha E aí Pra você entrar Você só entra aqui E aqui é uma passagem secreta No caso eu ainda penso em fazer Ô Coisa assim Deixa eu ver É não Tá bom assim na real Essa aqui vai ser nossa sala secreta E aí As pessoas entram aqui Entram pela sala Descem pelo elevador E aqui elas não precisam voltar Porque aqui não vai ter volta Aqui só vai ter a ida E a volta pra quem entrar por aqui Vai ser aqui embaixo Que no caso tá aqui É difícil de sair Mas é isso gente Terminamos a arrumação dessas salas Agora é o seguinte Eu preciso fazer Alguma loja E eu tava pensando em fazer uma loja inútil Logicamente Porque aqui não é pra ter muita utilidade É pra meio que afastar as pessoas De virem pra cá Então se a gente afastar as pessoas De virem pra cá Vai ser muito mais fácil Da gente disfarçar tudo isso Então eu já tô pensando em fazer Nesse primeiro andar aqui A nossa primeira loja E vocês vão ver Que loja que é essa Primeiramente A gente vai precisar de algumas Estalagmititas Estalagmitas Não sei E bom Eu no episódio passado Fui em algum canto Lá pro bloco Menos 5 mil E catei Vários recursos E também encontrei Muitas estalagmitas lá Então bora colar lá Rapidão E pegar essas estalagmitas E voltar pra cá Agora bora lá Pra esses Esses coordenados Menos 5 mil Que é a nossa ilha cogumelo Que inclusive Vou ter que quebrar Essas chunks com vocês Mais pra frente E eu muito bem Poderia ter pego Essas estalagmitas Em algum outro lugar aqui Mas eu teria que cavar E tal E eu não sei onde tem Só que lá Eu sei que tem Então se eu sei que tem Eu vou pra lá Logicamente É muito mais fácil Ok gente Já tô aqui dentro E olha só Esse aqui foi o rombo Que nós fizemos Episódio passado E cara Tem muitas coisas ainda Pra me pegar nesse baú Inclusive Tem foguete pólvora Aqui que eu larguei E a minha senha da irmandade Então vocês podem ver Que eu sou bem Desleixado Mas tá ó Tá pra algum lugar Um lugar onde eu tava cavando E eu achei As estalagmitas Estalagmitas Vamos ver Vamos ver Achei Olha só gente Que da hora mano Então eu acho que Dá pra quebrar assim Tomara né Ah ela quebra tudo Que legal gente Boa Só tem que ter cuidado Com essa aqui de cima Porque daí vai que ela cai Em cima da gente E a gente morre Por conta da estalagmit Ó que legal Ela cai Nossa véi Será que ela dá muito dano Ai véi É nesses momentos Que eu me pergunto Se eu sou inteligente ou não Vamos ver se isso aqui Vai dar dano Ah Deu tanto dano assim não E cara é louco Que isso aqui Ela Por mais que você pula Baixinha ó Ela espeta você velho É muito doido isso aqui Peguei 35 mano 35 Eu não sei se vai ser O que eu queria Mas já é um número muito bom Dá pra gente voltar agora Pra casa E continuar os nossos trabalhos Tá legal gente Olha só Cheguei aqui de novo Na minha base E a gente vai fazer agora Alguns vidros azules Vou pegar também Alguns ferrinhos Que eu já tenho Meus blocos de ferro Fazer alguns bardões Pegar bastante água E vou aproveitar Esses ferros Que eu tenho aqui também E fazer este bloco aqui Que é o caldeirão Temos 20 30 30 tá ótimo E aí gente Bora começar a fazer Os primeiros passos Da nossa loja De água Mano Sim velho Eu vou vender água Eu sei Eu sei É genial Então olha só A gente vai redistribuir aqui Os negócios Os caldeirões E vamos usar a nova mecânica Do Minecraft 1.17 Para farmar água Temos 12 ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E no caso Deixa eu só tirar Esses dois aqui Para ficar simétrico Vai ter alguns cantos Onde vai ter água Disponível aqui Para as pessoas comprarem E aí cara As pessoas Vão vir aqui Vai ver isso aqui E vai falar assim Nem ferrando Que ele pensou nisso E eu falo assim Sim mano Ó bora aproveitar E usar isso aqui ó Esse aqui vai ser O nosso bloco Que nós iremos utilizar E beleza ó Esse aqui vai ser O nosso lugar Onde vamos farmar água E aí Isso aqui vai se consistir No que? A gente sobe aqui Despeja um pouco de água Então no que a gente vai fazer Uma fonte infinita de água Ixi eu to com essa bota Meu Deus do céu E pronto Fonte infinita Vocês estão vendo Que agora Nesse bloquinho aqui Ela vai começar A pingar a água Porque tá num bloco liso Aliás Tá num único bloco E aí nisso A gente vai colocar Algumas dessas Estelagemites aqui E elas vão começar A pingar dentro Do caldeirão mano Isso vai consistir Nas nossas farms de água Eu muito bem podia ter feito Uma loja de farm de água Com farm infinita Por exemplo Colocar sei lá Uma fonte infinita de água Aqui no meio Sabe? Mas eu quero fazer Do jeito mais besta Inútil possível Pra galera Vim aqui e comprar água Aí nesses espaços Que sobrou Eu vou deixar Alguns baús Com vários ferros Que a gente tem muito ferro Vários baldes Para as pessoas Farmarem aqui Cada um os seus baldes E tá No caso A gente vai fazer Mais um aqui No caso Aqui não tem muito espaço Mas aqui A gente vai fazer Do mesmo jeito Passar uma fileirinha De vidro Passar as nossas Estelagemites Faz essa curvinha Aqui E coloca o vidro Para ficar simétrico Eu vou deixar Esses elevadores assim Até porque Eu vou usar Isso aqui de novo Nesse canto aqui A gente vai ter Mais água Mais água aqui E a gente já passa O vidro aqui E vamos passar O vidro aqui também E pronto Olha só Essa galeria De água Caraca Que da hora Olha isso aqui Quando alguém olhar Isso aqui Vai falar assim Nossa mano Essa é a coisa Mais inútil Do Minecraft Deixa eu ver aqui Ai quase morri Agora a gente pega aqui Faz a fontezinha infinita De água Plau 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 E GG Gente Já tá sendo farmado aqui Todas as pontinhas de água Desse lado aqui também Cara Eu não sei nem o que dizer Gente Eu não sei nem o que dizer Sobre essa farm de água Deixa eu ver se já tem alguma coisa Cheia aqui Não Por enquanto não Vai demorar pra caramba Isso é o que torna Essa farm cada vez pior É o objetivo Gente Essa é inútil Vou construir mais uma aqui Pegar aqui Isso aqui vai ficar muito estranho O bom desse aqui É que eu não preciso fazer Nada demais É só colocar água aqui também Olha só Mais uma aqui E cara Eu percebi que elas vão pingando mesmo sem água Mas eu acho que é um pouquinho mais lento sem água Gente Eu me esperei nisso aqui na farm que a IU fez de lava A farm de lava realmente é muito boa Agora farm de água Não precisa A gente tá fazendo isso aqui pra ser inútil Então agora eu vou decorar esse lugar aqui E volto com vocês O resultado final da primeira loja mais inútil do servidor É gente Finalmente A nossa loja de água Tá pronta mano Cara Eu nunca imaginei que eu ia fazer uma loja de água nesse servidor mano Mas tá aí Essa aqui é a nossa loja de água Eu coloquei uns carpetinhos Coloquei os baúzinhos E já deixei aqui também o descedor para recepção E no caso gente Aqui eu preciso decidir o que eu vou fazer lá pra cima E terminar esse andar de cima ali né Mas isso vai ficar pra um outro episódio E olha só nossas pocinhas de água como vão véi Tá tudo ficando cheio E aí pra você farmar aqui É só você pegar um desses baldezinhos E ficar aqui e colocar ali No caso eu esqueci de colocar o baú do pagamento Só que é o seguinte Não vou ser eu que vou gerenciar essa loja Vai ser outra pessoa Eu vou colocar alguém aqui Pra ser o chefe dessa loja Então muito provavelmente vai ser sei lá O Apu que vai gerenciar essa loja Vai vender água Vai anunciar por aí que tá vendendo água E tal e coisa e coisa e tal E bom Então isso já ajuda demais a gente E aí a pessoa vem aqui Nos próximos andares E olha só outra loja e tal E vai ter aqui a segunda descida Mais outra descida E aqui temos nossa recepção Inclusive eu tenho que colocar uma plaquinha Falando que isso aqui é a recepção Então eu vou colocar aqui Recepção Colocar brilhozinho e GG Tá bonito Eu acho que eu vou colocar aqui do lado Algumas placas Eu vou tentar fazer algum mural Falando da estrutura do prédio E meio que falando Tipo assim Eu vou tentar construir sei lá Um mini prédiozinho assim ó Construir um mini prédio Falando primeiro andar Recepção Segundo andar Loja de água Terceiro andar Tal loja Eu vou construir tipo uma miniatura de prédio Vai ser bem legal E isso a gente vai ver Num próximo episódio gente Eu sei que o vídeo tá meio estranho Tá meio simples Mas desculpem por isso Por enquanto é isso gente Muito obrigado Se você viu esse vídeo E até mais Tchau Tchau